Agora o Canal 4 vai apresentar pra vocês uma nova linha de cosméticos que está chegando aqui no Vale do Iguaçu e promete revolucionar. E olha só, é um sucesso aqui do meu lado, o Paulo, e ele vai contar pra gente o que é esses produtos, enfim, como adquirir esses produtos. Exatamente, Cristiano. A hora de chegar em nossa cidade, a empresa Funes Cosmetics, uma empresa fantástica, que veio pra revolucionar mesmo. A pessoa que tem cabelo ressecado, a pessoa que tem cabelo oleoso, não importa, ela veio pra realmente mudar isso aí. Então assim, essa linha chegou pra deixar os cabelos limpos, hidratados, nutridos e principalmente com penteabilidade. E esse produto, ele tem um perfume sem igual, não existe outro no mercado. Eles são de nível salão para a sua casa, isso que é o diferencial. Então assim, você vai poder usar na sua casa e ter um resultado de nível de salão. Além disso, nós estamos vivendo um momento totalmente diferenciado, onde as pessoas perderam seus empregos e as suas empresas. E muitas dessas pessoas não sabem realmente o que fazer. Só que nós trouxemos esse, no mercado, esse produto fantástico pra quê? Pra que a pessoa, além de estar usando, ela possa pegar esse produto e revender e tá ganhando a sua renda extra também. E tá ajudando no seu orçamento no final do mês. Quem não gostaria hoje de estar ganhando 500, 600, mil reais a mais pra estar ajudando no seu orçamento financeiro familiar. E essa empresa veio pra realmente revolucionar o mercado da nossa cidade aqui, das Gêmeas de Iguaçu. Então Paulo, conta pra gente quais são esses quatro produtos que a empresa apresenta inicialmente. A empresa apresenta inicialmente, são quatro produtos. Principalmente o kit feminino. O kit feminino, ele é contido com a linha de shampoo hidratante, a linha de condicionador e a máscara de hidratação. São produtos realmente que trazem um resultado para o consumidor final. Se tiver cabelo ressecado, se tiver cabelo oleoso, não importa. Esse produto, ele veio pra revolucionar, de fato, o mercado do cosméticos aqui na nossa cidade. Além disso também, nós temos a linha masculina. Essa linha masculina, eu consegui criar ela da maneira que eu sou apaixonado, né? Então assim, produto que você não precisa de condicionador. O shampoo, ele já faz os dois. Então ele é dois em um. Além de hidratar, limpar os cabelos, ele deixa aquele cabelo bem cheiroso. Realmente pro homem moderno. Mas é que nem eu disse anteriormente, a pessoa pode adquirir esse produto e tá revendendo a outras pessoas. Porque o que nós não deixamos de fazer hoje em dia é o quê? Tomar banho, né? Lavar os cabelos e tudo mais. E além disso, um produto fantástico, extraordinário, né? E uma empresa que veio com produtos certificados pela Anvisa. Isso que é o diferencial. É um projeto que é um sonho. E esse sonho, eu consegui tirar do papel. Não só pra mim. Esse sonho veio pra ajudar outras pessoas também. Esse que é o diferencial da nossa empresa. Além desses produtos serem fantásticos, né? Livre de salão, que nem eu disse. Muitos clientes já adquiriram, que já me passaram o feedback. O resultado desse produto. E quem quiser mais informações, quiser conhecer um pouco mais do produto, quiser consumir o produto ou quiser saber como adquirir para fazer a parte da revenda, inclusive você que tem salão também, pode estar entrando em contato comigo diretamente aqui no WhatsApp e eu fico à disposição pra estar esclarecendo pra vocês como funciona. Tchau, tchau. Tchau.